Música Essa música que nós vamos gravar agora chama-se Jesus, meu Deus humano é uma homenagem que eu fiz ao meu amigo Padre Léo que foi um grande homem dentro da história da Igreja do Brasil um grande comunicador que morreu de câncer e eu me recordo que a morte dele me deixou muito intrigado porque foi uma grande corrente de oração pela vida do Padre Léo e momentos antes dele morrer, uns dias antes dele morrer eu me encontrei com ele e ele disse assim pra mim eu não peço a Deus que me cure eu só peço a Deus que me ajude a morrer de um jeito certo realmente não houve a cura, não aconteceu nada do jeito que a gente esperava mas é bonito a gente perceber que o milagre ele acontece mesmo quando nós quando nós não compreendemos mesmo há um milagre acontecendo mesmo na morte e é isso que eu digo a ele através dessa canção que eu fiz vamos lá som livre 40 anos e é isso que eu fiz eu quero saber